Música Sejam bem-vindos ao sétimo BHZUK Daqui a pouco vamos inundar essa praça de pessoas dançando ZUK, forró, samba e salsa É uma experiência incrível Porque hoje o BHZUK é um dos maiores eventos de dança do estado de Minas Gerais E nós reunimos pessoas do Brasil inteiro E hoje o ZUK está dominando a cabeça dos jovens Das pessoas de meia idade, de mais idade também Pelo sensualismo, pela qualidade da dança O gênero musical é muito gostoso de se ouvir Então apaixona qualquer um, com certeza Música Daqui a pouco um aulão de ZUK comigo Com minha parceira Nayara Márcia Depois uma apresentação de dança Depois uma aula de sertanejo universitário que é novidade Campeões mundiais de sertanejo Vão se apresentar aqui nessa praça daqui a pouquinho Vão se apresentar aqui nessa praça daqui a pouquinho Vão se apresentar aqui nessa praça daqui a pouquinho Bom, aqui na Praça Liberdade a gente faz um evento aberto ao público Justamente pra levar a dança de salão pra vida das pessoas Que não tem um certo acesso à escola, às vezes não tem tempo Ou então mesmo por não conhecer o que é a dança de salão Então é uma maneira de a gente levar a dança pra vida das pessoas Que elas conheçam mais a dança E conheçam o evento, o BH ZUK Que além das aulas a gente tem os shows, o churrasco, é muita festa Pessoas que não conhecem a dança Não sabem o tanto que existe dança em BH A gente também tem muita dança Muito dançarino bom, muito professor bom, muita academia E o Sérgio BH ZUK na praça serve pra isso Pra mostrar pra população que além dos famosos milhares de butentos Também temos muita dança, muita coisa bacana que envolve Belo Horizonte Galera, muito obrigado pela presença de vocês O BH ZUK esse ano foi o melhor A energia tava lá em cima Graças a vocês, os participantes, os congressistas Que trouxeram energia do Brasil inteiro E até de fora do Brasil Pra aqui, pra nossa capital mineira Pra Belo Horizonte Valeu galera E ano que vem Esperamos vocês no oitavo BH ZUK Um abraço Um abraço